Grupo Mercenário Só tinha renegados e ninjas lendários de tão alto porte Embora a sua fraqueza se torne a minha presa Isso é o responsável por trazer sua morte O que temos em mente você não entende E nem compreende todo esse dever Nuvens vermelhas e um manto negro Será que vocês poderiam entender? Sequerita, miyokira e na mão novo Você pode entender Conviva com a dor, admire a dor Se entrar no meu caminho você vai morrer Itachi, Kisame, Deidares, Sasori, Zetsu, Itobu, Kakuzi, Ridan Anjo e Deus, punos ateus Conhecerão o poder e negam Meus cinco corações, mais zero de emoções A pura brutalidade faz você sofrer assim Procurado por nações, seguindo convicções Embora você conheça a pura do meu Deixaxin Importa a nação errada, cara, você não me para Sou um portador, mais sorte entre os setos padachins Quando ativo o Sharingan, relembro de todo meu câncer Sendo uma sacra de massa por mim Bichos capturados frente e renegados A atmosfera se torna tão tensa A divergência de todos os meus atos É a consequência dessa dor imensa O grande ninja deve viver Através da fraqueza e decepção Mas o renegado, o que ele vê? Através dessa ganância e ambição Reparece perversão, conceito de renovação Akatsuki foi formada pra alcançar a paz então Uma justiça obscura feita pela escuridão E alcançaremos a paz através da destruição Convicção e construção, plano da lua é ilusão E se tentar bater de frente, nada vai poder conter Chute de injury que se todos cagos Eremos qual lado no fim vai perder? Nós somos apenas simples pessoas Movidas pela vingança Em nome da justiça Mas se a vingança é chamada de justiça Então dessa justiça irá nascer ainda mais vingança Formando uma corrente de ódio E na escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão bem na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Akatsuki, yeah, Akatsuki Chego dominando, já ativando meu susano Tudo tô manipulando, tu tá ligado meu mano? Chego logo acelerando, vigiocitando meu ramo Sua morte me excitando, Saga já tô humilhando Só as flores marionete comigo Ninguém se invete, não é melhor que não teste Puxa logo, essa me errada Direto pra essa batalha de Dara Chega e não para, habilidade muito rara Sharingan tá com Itachi com torça a realidade Moçando que na verdade sem poder nunca foi o páreo Mas se o assunto for para Eu chamo logo no Timbaro Que foi o ninja lendário Que tava na Katizuki Já sinto o faro de otário Que chega achando que é para O ninja aqui mascarado Poder que não se desconde não E sinta os batimentos Coração de cacos Imortalidade favorece Do que não tem mais nenhum O Shinobi Acaba de me derrotar Me diz alguma etade clara Em obscura chamada Eu direto isso Mas Itzu tá com Obito Bola no plano infinito Talente em evolução Mas ensino já tava escrito Faminto Sofre daquilo de uma forma Tô crua Embora o coração tô puro Nasci hoje de papel Papel Mas sem papel não é arte No estilo de Nedara argila faz parte Quando você treme de verdade Quando vê o Tiritashi Massacrando todo clã Seu mínimo de piedade Com Kisame e Roshikaki Fertando o Quarto Hakage Não há nada que cê faça Para poder me conter Se ver o manto negro Juntos dessa passagreda Cê sabe que não aguenta Então é melhor cê correr O terror da guerra Treme essa terra Grande poder Que não se discute O Necromada Bandana arriscada Pronto pra batalha É Seca de Suque Itachi e Kisame Ninjas perigosos Entre os primeiros Os responsáveis por tanta chacina E por assassina São próprios companheiros Boneco sem alma Grande terrorista Também dois artistas Que não se compara Marionete comba Com argila Tirando sua vida Sassori deitara Imortalidade é um dom Me diga qual a sensação Eu sinto sua dor Você sente minha dor No final você morre Eu só porém então O gosto da sua morte Me deixa mais sorte E o seu coração Vem direto pra mim Kaku se rita Mantém a mente Insano final Você sente o poder de Jaxin Shinra Tensei Quando ver o peikona Todo poder vem à tona Veja o poder de Jaxin Explode como Papa Gomo Mesmo que vocês Quanto que se prega ou que se toma O coração vai batendo Uma entrativa como onda Eu faço o que é certo Rinnega desperto Pra alcançar a paz Acima disso tudo E eu percebi que somente O medo da dor Que vai trazer a paz Para todo esse mundo E para o futuro E pra todos do mundo É meu ideal poder absoluto O objetivo dele é só um Konoha Então eu sou Akatsuki Chimitaka Contando esse meu poder Ninguém me para Tomei o lugar de Itachi Deidara Fui eu que matei os dois Então não me encuraram Eu tive que me assustar Eu to dominando mano Com olhares penetrantes Você não vai me conter Eu comando essa guerra Dominando essa terra Eu lidero Akatsuki Eu bem morreu então supera Akatsuki permanece a mesma Mas seguiremos o nosso ideal Mantemos o plano de alcançar a paz Mas esmaga Konoha é o principal Tô louco para lutar com o biquíri boxo Não toque na minha espada Pois cê me dá noxo Se cara e tiver combate Você tá exposto Uma mordida em seu braço Já te cura todo Uma viração da minha postura Eu chego controlo a luta Criação de Orochimaru Se eu julgo com força Banda dia a dia dessa disputa Se eu sou amassou que me muda Me deixa mais poderoso Com a sua força absoluta Atressividade vem para o combate Nem mesmo os cagues aqui se comparam Toda verdade se torna ilusão Te opto pra topo e te topo matar Com o mercenário Só te renegado Sangue derramado é o prato principal Fuscando a paz através de tortura Em busca da cura terror mundial Em prol de um ideal A paz se torna a virtude Pra esse mundo final Nós somos a Katizuki Yeah Flash beats mano Mais uma vez João da minha mãe Hunter no beat O humano teve a chance E veio a falhar O passado feito de mentira Fez eu aceitar Carrega o peso da jacina Não vai apagar Deixa a criação deste manto O homem que vem ver 100 humanos guerreando Entor ódio ou mentira Mas tem o meu lado